Não tem uma definição ainda concreta se os embargos atrapalham a negociação Petrobras-Rússia. Então nós temos que aguardar, mas o importante é que se não ficar com os russos, eu acho que a Petrobras achará um caminho, até porque a produção de fertilizantes nitrogenados, nesse momento, é muito importante para o Brasil, é muito importante para a economia do nosso país, devido a esse insumo ser de importância vital para o crescimento do agronegócio brasileiro, que vem crescendo bastante.